Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho dar uma dica com um lindo presente para o Dia dos Pais agora. Nós da Loja Soma de Dois, além dos quadrinhos lindos que nós estamos fazendo, eu vou deixar uns aqui passando para vocês verem, nós estamos fazendo os quadrinhos personalizados. Qualquer coisa que você queira colocar, caso não tenha no site, é só nos enviar que nós montamos, elaboramos também. Nós estamos nas molduras preta e branco. E também, agora, uma super novidade, nós estamos fazendo camisetas personalizadas também. Então, nós estamos fazendo apenas para o papai, né, que tem as frases dele, ou tal pai, tal filho, tal pai, tal filha. Nós estamos elaborando também, que eu vou deixar umas aqui para vocês verem. É super fácil, caso também, a mesma coisa, tem alguma frase que não tenha lá, que vocês gostaram e queiram ver, nós estamos... nós fazemos também, é só nos enviar que a gente monta. Então, é super fácil, ó, você entra aqui no site, tá vendo aqui nesse cantinho, vai ter Dia dos Pais. Clicando aqui, já vai sair todos os quadros personalizados. Para vocês verificarem as camisetas, vocês entram aqui em Camisetas, Dia dos Pais, e também tem todos os modelos que nós estamos fazendo, mas é como eu disse, se tiver algum outro que vocês queiram, nós elaboramos também. Aproveitem, porque nós estamos com várias promoções, inclusive nos Dia dos Pais também. Então, não percam essa oportunidade, divulguem, mostrem para as pessoas que queiram, nos indiquem, que eu agradeço muito, que ajuda muito na nossa loja, tá? Então, um grande beijo e até o próximo. Tchau!